Bom dia, amores! Tudo certo com vocês? Bora começar mais um vlog aqui nesse canal? Levantei, agora são 9h10, tô separando minha roupita, meu look, preciso de tomar um banho Só que eu tô, tipo, espelhando pra abrir pra Milady, que daqui a pouco tá aqui Então não sei como vai ser isso aí, bom, vou tomar um suquinho de laranja Dar uma acordada melhor e já volto aqui pra gente conversar Tô aqui terminando de maquiar, Milady acabou de chegar, tô cá no interfone Daqui a pouco ela sobe, terminando aqui uma pelinha, acho que vou de boné Hoje porque vai chover e tal, então vou de boné Já mostro o look completinho pra vocês Minha salvadora chegou, amores Oi, gente! E aí, Milady? Tudo bem? Gente, Milady está precisando de casas para limpar, para arrumar, para ajudar você Assim como ela me ajuda aqui, Milady faz um serviço topíssimo Vou deixar o telefone dela lá embaixo pra quem quiser, né, Mi? Isso mesmo, pode deixar lá, pode me chamar que eu vou pra qualquer lugar de São Paulo Arrasou, e aí vocês vão saber meus podre tudo, porque ela sabe de tudo E ó, a atual conjuntura da casa, depois quando eu voltar da rua eu mostro pra vocês como ela vai deixar Tudo brilhante Tô prontinho Partiu o primeiro evento do dia Que é o evento da Essência A Essência finalmente chegou no Brasil, tô animado, gente, porque eu amo os produtos da Essência Então, bora lá Bom, tô chegando aqui no evento, tem que subir lá na sala, vamos ver qual é que é Gente, o negócio tá cheio aqui hoje, hein? Gente Olha, Claudinha, faz um milhão de anos que eu não vejo Você elou, então? Não sei quando foi a última vez A Caio vi ontem, mas o resto é tudo novidade Gente, rolou até foto da velha guarda aqui, amor Eles tão achando o quê? Que travessia bagunça? A Lia tá aqui também agora Agora complementou o museu aqui da internet brasileira Tanta foto que nem aprirou 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 o negócio tá bombando aqui ó tem um monte de gente que as meninas querem na fila da maquininha de esmalte de novo vai Karen pega cinco de uma vez a Closinha ainda quer te contar o rolê vai Claudinha eu quero que o moço sacuda essa máquina porque os preços estão todos atrás eu tô sentindo que a Closinha vai conseguir arrasou vai G não esquece que não hoje esse elevador cai acaba a internet e hoje ninguém peida eu sei lá bora comer né Moris que é isso já mostra aí a Claudinha já pode ser RP do restaurante que ela trouxe 10 pessoas como sabe blendinha vai encontrar a gente pode encher o bucho também tô pronto almoçamos agora estamos plenos business woman aqui do meu lado aí eu tenho uma reunião agora vai comigo depois não sei o que faremos se vamos embora ou sempre fazemos um time por causa de trânsito casinha vamos ver vamos lá para reunião primeiro gente tô aqui no Nubank vim conhecer o escritório deles tô com estevão aqui gente tô chocado como isso aqui é gigante e aqui é só parte externa entendeu de convivência e tal lá para baixo é gigantesco olha isso tem que ser de bolinha recepção já quero vir trabalhar aqui como faz gente olha isso isso é tudo prédio do Nubank lá embaixo a piscina de bolinhas ali ali tem um tricôzão depois a gente vai colocar lá embaixo mas é surreal de grande mano tem até cinema chocado que delícia e essa vista marromeno aqui tem um pouquinho de toda a história da empresa e cara já são mais de 4 milhões de usuários é bizarro e aqui tem um pouquinho da história do Nubank aqui ó os cartões essa aqui é a primeira notinha primeira notinha de transação do Nubank que da hora olha isso uma piscina de bolinhas eu não vou pular ali porque eu não quero me molhar louca não não essa calça é muito ruim ela é muito apertada mas mano isso é muito tarde a pessoa chega aqui tá estressado no trabalho pula aqui dá um relax pronto gente estamos a caminho de casa possa deixar blendzinha e bate o caso que precisa editar o vlog de ontem para vocês ainda quero editar um outro vídeo que eu gravei em casa eu vou mostrar tudo que vem aqui na sacolinha então fica aí tá chegando em casa eu mostro pra vocês cheguei em casa e gente já disse que eu tô falando ó Milady na vida é tudo de bom olha o tapete branquinho de novo tudo limpinho precisa fazer dessas flores a máquina olha que maravilha tudo limpinho amo bom estamos levando Milady no metrô gente vocês vejam como a casa ficou limpa né o telefone da Milady está embaixo vocês chamem ela tá filmando vocês chamem ela para limpar a casa de vocês também chama lá que eu vou hein gente tchau tchau ela é ótima ela é muito boa e é isso vamos deixar Milady lá e depois voltar pra casa a gente dar vídeo pra vocês gente a pessoa voltou da academia troncha não sei o que aconteceu gente Tô mancane eu só tava correndo dá desfiladinha não, pá, tá doendo voltou todo troncho não sei o que aconteceu eu tava correndo daí no meio da corrida começou a doer mas aí eu continuei e agora meu pé tá doendo pra cacete quando eu fiz pronto morris cheguei em casa agora sim a gente levou Milady voltei e eu quero falar um pouco melhor pra vocês sobre a Essence né que chegou no Brasil mostrei lá no evento algumas coisas mostrei o display mas vamos conversar aqui um pouquinho a Essence pra quem não conhece é a marca alemã que a gente teve a oportunidade de conhecer a primeira vez que a gente foi para a Suíça isso eu quero fazer parte desse vídeo peraí então peraí enquanto isso eu vou falando e é uma marca alemã que vem de alguns lugares da Europa nos Estados Unidos também se eu não me engano mas nunca comprei nada lá nos Estados Unidos e a primeira vez que a gente teve contato com a marca mesmo foi quando a gente foi na DM que a Cacau levou a gente lá em Isteten que é a cidade que faz fronteira lá com a cidade da Cacau e é uma marca muito legal de farmácia muito baratinha na vibe de NYX, Maybelline lá fora né porque aqui no Brasil acaba chegando tudo muito caro a Catrice também ninguém conhece porque também é de lá mas aqui no Brasil seria como se fosse uma Vult, uma Dylos essas marcas assim mais em conta que teriam que ser mais em conta que já nem tão mais tão em conta assim e finalmente a Essence tá vindo pro Brasil eles tão trazendo todo o portfólio da marca é claro que algumas coisas não chegam a tempo então lá fora eles lançam muitas coleções aqui eles vão lançar cada dois meses uma coleção sazonal que tem muita coisa legal, eu já comprei iluminador sazonal deles, muita coisa, muita coisa real oficial assim, é muito legal e o que eu achei mais interessante é que a marca conseguiu trazer os preços muito convidativos graças ao bom Deus, eles conseguiram manter um preço muito bom é, ser barato lá fora né, tem que ser barato aqui também mas nem tudo chega né, e os preços, o item mais caro que vocês tem noção eu recebi aqui a base, custa R$42,90 então assim, os preços estão muito bons, estão muito, se for converter e tal, estão muito equiparados com os preços lá de fora olha, eu só vim aqui porque eu queria falar disso, que é o bronzer da Essence que veio na sacolinha dele e que eu tenho igual gente, olha, é o mesmo produto eu que trouxe pra você, não foi? só que esse aqui é o brasileiro, tem até o selo e tal, porque o meu é muito cortado e não sei, foi a mesma cor toda, acho que foi o que eu trouxe da Essence é, fizeram um natural olha que chique, vai ficar todo mundo bronzeada meu Deus fica bronzeada também não, calma, não me caga assim no começo do vídeo e aí, eu vou fazer o que? eu vou mostrar pra vocês alguns produtos que eu recebi aqui é, alguns eu tenho os valores aqui no release outros não ai, que fofo mais de 30 mil pontos de vendas em mais de 80 países ó, a Essence é presente em mais de 80 países mais de 300 opções de maquiagens e esmaltes o portfólio deles é muito grande, gente sério, é bizarro ai, veio todo os produtos todos são crowdfree enfim, a marca é muito legal é, deixa eu falar então pra vocês mostrar algumas coisas que eu ganhei e eu quero falar os preços porque aqui ó, a gente tem um releasezinho com os preços de tudo eu tenho alguns itens extras que eu ganhei do pessoal da assessoria que eu quero gravar um vídeo só com esses produtos pra mostrar pra vocês é, a marca já está vendendo em algumas lojas da Sumire eu não sei dizer exatamente em quais eu sei que na Lapa e tem mais uma outra que eu não lembro agora qual é tá vendendo na Loreta lá na Liberdade e a partir de semana que vem entra na Beleza na Web então dá pra comprar online é, dá pra rachar frete com as amigas não tem desculpa pra não comprar porque os produtos são realmente muito bacanas aliás, já deixo aqui meu pedido para que Catrice também venha para o Brasil que a partir do momento que Catrice vier para o Brasil com aquela base incrível a gente não precisa de mais nada aí eu vou poder encher a boca pra falar de uma base barata que eu posso indicar pra vocês e eu tô doido pra testar a base deles também então em breve eu conto pra vocês no final de semana eu quero sentar e quero gravar um vídeo de primeiras impressões mas eu vou aproveitar pra mostrar as coisas que eu ganhei eu vou mostrar primeiro os itens extras que eu peguei pra gravar o vídeo então tem aqui o bronzer ó, que o Marcelinho mostrou pra vocês eles estão na faixa aí de R$25 a R$30 esse aqui se eu não me engano é R$23 então os preços realmente estão muito bons peguei um pó matificante que esse aqui eu não tinha testado o Marcelinho usa o pó translúcido deles eu também já usei é muito bom peguei iluminador em pó que a gente ama o iluminador então eu peguei esse kit aqui Glow to Go depois eu vou fazer o primeiras impressões e quero fazer um e quero fazer resenha de todos os produtos também tá? temos corretivo full cover de concealer que eu fiz a tive a artimanha de pegar o tester do PDV entendeu? do ponto de venda lá da gôndola peguei também um primer que eu nunca usei o primer da marca eu já usei da Catrice gosto bastante é... com complexo vitamínico e água de cranberry e aqui diz que dá um um glow de pele saudável tô... tô curioso a Wake Primer aí temos também um lapizinho de sobrancelha pra preencher a sobrancelha que vem com o negocinho aqui pra pentear esse produto eu não tô falando o preço, gente porque eu não sei tá? temos esse spray aqui que chama Glow to Go que é um sprayzinho pra você finalizar a maquiagem que tem um pouquinho de brilho temos esse aqui que é o Instant Matte que é pra matificar a pele então você finaliza a maquiagem com esse sprayzinho pra deixar ela mate um... uma mascarazinha de sobrancelha ó, que vem um aplicador bem pequenininho achei mara e eu peguei nessa cor mais clara que eu acho que vai funcionar pra mim tem esse meu pó também? tem? tem o gosto? não, eu peguei esse aqui e um pózinho pra arrumar a sobrancelha também então esses foram os extras que eu acabei ganhando lá na hora pra eu poder fazer esse vídeo que eu quero fazer pra vocês porque eu realmente gosto muito da marca e acho que quando o produto é assim bom e com preço em conta a gente tem mais é que fazer mesmo e tem que propagar essa informação entendeu? aí deixa eu mostrar o que veio aqui nessa maravilhosa necessaire gente se minha sogra ver essa necessaire ela vai pirar e aí deixa eu ir pegando os produtos aqui e falando os preços essa é a base que eu falei pra vocês que é o item mais caro da linha toda ela se chama Fresh In Fit a Wake Make Up é da mesma linha do Primer e ela custa R$42,90 ou seja uma base por menos de R$50 estou esperançoso eu peguei na cor R$20 Fresh Nude eu quero falar é um preço muito bom pra uma base gente muito? muito bom R$40 é tipo muito ok é uma coisa de qualidade que você sabe que não é da China podre essas coisas você vai na R$25 essas marcas meio X você não conhece é mas enfim no final de semana eu gravo primeiras impressões eu já estou doido pra gravar mas talvez eu gravo amanhã que eu não tenho nada de dia vamos ver temos aqui também uma paleta de sombras que é muito bonitinha olha isso e aí são várias cores 2, 4, 6, 8, 10 cores tem várias cores com muito brilho se vocês quiserem no vídeo me conta embaixo eu posso fazer swatch dessas coisas que eu não faço olho e tal mas eu posso fazer swatch pra vocês então me contem eu posso lançar um desafio eu quero que você faça que nem aquelas meninas que fazem o desenho do olho só que na mão ah, não sei fazer isso não, já tentei não sei eu não tenho pincel de sombra aqui ah, eu hein aí temos a máscara essa máscara eu mandei pra minha amiga pra Dani ela enlouqueceu quando ela viu que chegou gente ela ficou louca essa máscara é sensacional I love extreme e ela chegou custando deixa eu achar ela aqui R$29,90 R$30 numa máscara topíssima isso é uma coisa que a Nina a Fabi todo mundo ama inclusive a Cacau fala que toda vez que ela vem as meninas ela já traz que ela sabe que as meninas amam então temos agora aqui ao alcance de todos por R$30 isso aqui gente é um pozinho pra você deixar o seu esmalte é... como fala? ih gente metalizado esse pozinho custa R$12,90 tem várias cores vem nessa caixinha você joga no esmalte molhado? é você joga por cima e depois finaliza com top coat então R$12,90 temos aqui um blush mosaico olha que lindo vamos ver o preço eu tô aqui com papel R$28,90 então também é um preço super ok pra um blush que vai durar muito tempo olha que lindo também tô curioso pra testar já vou usar tudo gente aí temos também esse Brighten Up que é um pó que diz que é ótimo pra fazer baking esse aqui é o Peach é uma cor meio pêssego tô curioso porque aqui no release diz que é um pó excelente pra baking então será que é bom? ele custa R$27,90 tô tô botando fé nesse produto aqui continuando temos esmalte mano olha esse esmalte até eu fiquei com vontade de pintar minha unha gente acho que eu vou passar uma semana esse negócio na minha unha achei tão bonito será? o que vocês acham? comenta aí embaixo aliás mentira vou fazer uma enquete aqui na lateral aqui ó clica aqui e comenta quem acha que eu devo ficar uma semana com a unha assim ó holográfica se a enquete ganhar assim eu vou ficar uma semana com a unha pintada então votem aqui na enquete o esmalte custa R$16,90 temos também um batom olha essa embalagem que fofa deixa eu ver qual é a diferença desse batom batom color up shine on textura suave do batom intensifica cada aplicação permitindo tantos looks sutis como ousados são sete cores com um brilho maravilhoso custa R$17,90 mano olha isso que coisa mais linda ele é cheiroso tem cheirinho de baunilha para gente o cheiro é igualzinho do batom da MAC chocado lindo esse batom achei marido aí temos também o que é isso aqui metal shock ah é para o top coat para você selar o pozinho lá do esmalte temos também glitter gente eu abri isso aqui lá no Nubank para olhar e olha a minha mão está toda brilhante isso aqui é glitter mara ó ainda tem na tampa está sujando toda a minha mão e só é sujeira viu não é babado esse aqui custa R$21,90 e tem várias opções é lindo cara eu vi uns lá com a Karen eu fiquei enlouquecido carnaval me aguarde que eu vou usar muito grit da Essence temos também lápis de olho cajal olha eu recebi o azul que lindo ó está dando para ver aí bem bonito o lápis custa R$9,90 mano fala sério muito baratinho eles tem lápis de boca também eu não veio aqui mas eles tem que eu sei que eles tem mais um esmalte esmalte em gel esse custa R$5,90 mano fala sério veio esse rosinha aqui ó bem bonitinho eu estou todo brilhante morta o que mais? isso aqui Color Boost Liquid Lipstick é um batom líquido esse custa R$22,90 e veio nessa cor bem boa também hein vou até fazer um swatch isso aqui vou fazer não resisto é um marrom avermelhado que bonito também tem cheirinho bom olha aqui babado hein gente tem muito brilho na minha mão ó ai Deus por que? por que eu faço essas coisas né? aí tem aqui um glitter primer que é para você fixar o seu glitter ele custa R$21,90 mara temos batom líquido metal shock mano é um batom metalizado vou passar aqui também porque eu sou desses que lindo esse custa ah tem sombra desse aqui também esse é R$22,90 ó mas esse aqui acho que dá para usar de sombra também ouso dizer que dá esse é o iluminador em stick que é lindíssimo é holográfico e ele custa R$29,90 eu já tinha até testado ele um pouquinho aqui na mão deixa eu passar para vocês ele olha aqui tá dando para ver? muito bonito também e aí para finalizar tem a sombra metalizada líquida que custa R$29,90 e mano olha essa cor vou fazer suave também vai estar tendo uou amores olha esse dourado vou falar sério e o preço mano muito bom e tudo é cheiroso e eu estou como todo brilhante oh maravilha né mas esses foram os produtos que eu recebi depois eu quero fazer a pele como eu falei para vocês de primeiras impressões me contem aqui embaixo o que vocês querem ver de resenha e tal até do feminino se vocês quiserem eu posso fazer lá no blog gente não tem problema eu posso tentar dar a minha opinião né por mais que eu não use tanto não seja um expert no assunto mas posso tentar como eu sei que tem muita mulherada aqui me seguindo me conta aí embaixo e ó não esquece do desafio tá se vocês acharem que eu devo ficar uma semana com esmaltes holográficos me conta aí embaixo também e é isso bom agora eu vou editar vídeo para vocês daqui a pouco eu volto aqui no vlog tá foi só para mostrar os produtinhos mesmo gente agora que eu já fiz tomei banho já fiquei cheirosinho eu vou dar uma pausa em tudo que eu estou fazendo estou assistindo um vídeo da Caia e se eu não vou pausar porque eu gosto de assistir vídeo enquanto eu faço as coisas e vou dar uma organizada nisso aqui ó gente que tá muita zona então eu vou tirar tudo ver o que vai o que fica é o que eu não mostrei ainda o que eu preciso mostrar o que eu quero fotografar o que eu quero resenhar porque é uma coisa constante toda semana tem que dar uma ordem nisso aqui não tem jeito então vou fazer isso agora pronto consegui dar uma organizadinha ali separei as coisas que eu quero gravar no final de semana e tal e agora gente vou fazer alguma coisa pra eu comer que meu estômago tá roncando de fominha hum eu botei uma água aqui pra esquentar pra fazer meu macarão mas acho que tem que deixar mais um pouquinho vou fazer o resto daquela massa que eu fiz ontem então aqui está meu prato que empratei muito mal empratado não diga-se de passagem mas é uma delícia essa massa gente então eu vou jantar ela hoje de novo acabei com ela gente hoje estreia a fazenda né daí eu fui pesquisar aqui pra ver como é que fazia pra assistir porque a TV não tava funcionando como é que assistia online não sei o que aí fui ver um vídeo sede da nova fazenda né aí a repórter estou aqui na sede da fazenda 10 que fica em Topsirica da Serra gente minha cidade vai entrar pro mapa não tô acreditando não vou ficar famoso agora não vai ser mais chove muito em tu vai ser chove muito Topsirica ai cara eu tô muito feliz vocês não tem noção não até assinei um negócio aqui pra assistir vou assistir 24 horas na fazenda e ó ainda tem palpites aí de que Ana Paula de que mó galera legal que eu conheço incrível Ana Paula já já minha favorita né se for verdade que ela vai entrar mesmo vou descobrir daqui a pouco mano tô feliz vou assistir a fazenda na íntegra amo reality show faz até porque eu não me apegava agora de saber que é na minha cidade gente eu tenho que fazer o que eu tenho que prestigiar não é mesmo quem sabe eu estarei lá na próxima edição né faz hashtag aí Luna Fazenda comenta aí gente com a empolgação da fazenda ontem eu acabei esquecendo de fechar o vlog mas voltei aqui rapidinho pra dar tchau pra vocês deixar um beijo no coração dizer que a gente se encontra no vídeo de amanhã combinado? então é isso até amanhã tchau